Domingo no Fantástico, a série Ataque continua a mostrar o incrível mundo dos tubarões, o mais perfeito predador da natureza. Você vai saber quais são as espécies mais perigosas e conhecer as histórias de quem sobreviveu a essa fera do mar. Um desafio às cartas ciganas, será que elas revelam mesmo o futuro? O que a cartomante vai dizer sobre a vida dos convidados? De olho na dieta, um teste revela qual salsicha tem mais colesterol, a de frango ou a tradicional? E qual o teor de gordura daquela linguicinha calabresa? Domingo no Fantástico. Tirei um empréstimo, mas eu não tenho conta em banco. Meu banco é esse aqui, ó. A Fininvest não precisa de banco, aqui é sem cheque, sem fiador. Fininvest da... Sensodine, o mais recomendado pelos dentistas, apresenta Sensodine Proteção Total, o crime dental que alivia dor e combate as causas da sensibilidade. Use Sensodine Proteção Total todos os dias, o mais recomendado pelos dentistas aqui no mundo. Reunimos alguns usuários do Speed para conversarmos um pouco sobre esta maravilha do acesso à internet. É a vida antes do Speed. Fazia o download de uma página, aí ficava esperando. É, mas o que o Speed melhorou na tua vida? Fica muito mais prático, muito mais ágil. Fica... Não tem nem palavras, tá rindo à toa. Na minha casa é assim, bum, bum, abre uma página, outra. De uma para outra, é instantâneo. Como é que é? Faz o barulhinho de novo. Speed, ligue 0812 1520 e peça o seu. Chegou a corrida maluca Volkswagen. Vale tudo para ser o primeiro a aproveitar. Eles pensam que vão ficar com todos aqueles carros e estão muito enganados. Para ti, 1.016 válvulas a preço de fábrica a partir de R$ 22.060,00. Ou entrada, mais 48 prestações de R$ 348,00. Promoção Corrida Maluca Volkswagen. Você também vai querer chegar na frente. Chegou o novo Iscas com Bio Plus. O máximo de saúde e nutrição para o seu gato. Seu gato nunca foi tão saudável. Novo Iscas com Bio Plus. Do líder mundial em alimentos para gatos. L'Oreal Paris, a número 1 do mundo em antirrugas, apresenta... Revitalift, eleito o antirrugas número 1 da França. Nova fórmula exclusiva com nanossomas. Revitalift de L'Oreal Paris. L'Oreal, por que você merece? Ei, você. Você é uma mulher diferente das outras, não é? É mais bonita, mais inteligente. Só que tem um marido que não ajuda a lavar roupa. Sabia, igualzinho a todos. Bom, opção 1, separar. Não? Vai, tudo bem. Opção 2, usar a Ariel. Ariel tem uma fórmula revolucionária que tem... Maridos ideais. É isso mesmo. Maridos ideais em cada um de seus grãos. Que fazem o serviço pesado para você não precisar esfregar para tirar manchas. Eles têm o poder do sabão em barra e do alvejante seguro. Ariel com maridos ideais faz o que todo marido de verdade deveria fazer. O trabalho duro. Suas roupas ficam muito mais limpas e você ainda tem tempo para coisas assim, muito mais agradáveis. Como, por exemplo, tomar o controle remoto da mão do seu marido. Que foi, rapaz. Fica na sua que você já está no lucro, viu? Ariel. O único com maridos ideais para lavar muito melhor. Agora você compra o seu Ford Zero. É imperdível. Ford Fiesta 4 Portas, imperdível. Só 1,49% ao mês. Ford Ranger Diesel, inacreditável. Apenas 0,99% ao mês. E mais, toda a linha Ford, incluindo o Ford Focus. O carro mais premiado do mundo em condições imperdíveis. Passe num distribuidor Ford. Você vai sair com o seu Ford Zero. O campeonato brasileiro vem arrepiando a galera. E neste domingo, tem mais emoção pintando na área. Bahia e Corinthians. Um super desafio para o Timão, que vem com tudo em busca da vitória. Bahia e Corinthians. Ao vivo, neste domingo, 4 da tarde. Futebol 2001.